E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Romero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vim trazer para vocês dois tablets. Um deles é o Xiaomi Pad, um tablet que eu recomendei demais aqui no canal, por ele ter um ótimo preço e um ótimo processador. Realmente ele é incrível. Mas aí no meio do caminho a Samsung lançou o Tab S9 FE. E esse que eu estou aqui na minha mão é o Tab S9 FE Plus, mas ele também tem uma versão menorzinha, que é o Tab S9 normal. E ele está batendo de frente com o Xiaomi Pad, tanto no quesito preço quanto especificações técnicas. Então eu trouxe esse vídeo aqui comparando os dois, para que você consiga escolher o melhor tablet para você, tanto no quesito preço e em tudo. Confere aí esse comparativo, eu fiz com muito carinho, assim como todos os vídeos que eu faço aqui para vocês no meu canal. Então eu te convido aí a se inscrever, principalmente se você gostar do meu tipo de dinâmica aqui na hora dos vídeos. Conto muito com a sua inscrição, com o seu like e que você participe aqui nos comentários, deixando a sua opinião de qual tablet você preferiu. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o que cada um tem de melhor, aspectos positivos e negativos. A gente vai colocar tudo na balança. Então, vamos embora para a mesa. Pessoal, eu vim aqui para a mesa para poder apresentar melhor o produto para vocês. Logo de cara já dá para ver que esse tablet da Samsung é um pouco maior que o da Xiaomi, mas é porque a versão que eu tenho aqui é a versão Plus. Mas ele também tem uma versão normalzinha, que é do mesmo tamanho do Xiaomi Pad. Mas assim, tem o mesmo processador e a gente vai falar sobre as especificações técnicas um pouco mais para frente. Mas vamos começar falando sobre o preço desses tablets e o que acompanha cada um deles? Primeiro, vamos começar falando do Xiaomi Pad. Ao adquirir um Xiaomi Pad, você vai receber apenas o tablet com o carregador. E tem versões que não vêm com o carregador. O meu é na cor branca e tem 256 GB. E não há possibilidade de expandir o armazenamento. Hoje você encontra esse tablet a partir de R$2.279, a versão com 128 GB. Isso aqui no mercado livre, né? E é importante dizer que você não vai ter garantia. E vale lembrar que ele não vai vir com essa caneta. Eu tenho essa caneta aqui, mas eu comprei ela separadamente. Olha só, é a caneta original da Xiaomi. Só que assim, hoje em dia ela está custando um absurdo. Olha só, R$758, a mais barata que eu encontrei aqui é R$550, sendo que na época eu comprei na AliExpress por R$299, ou seja, R$300 essa caneta. E agora, como está tributando tudo, né? Eles aumentaram o valor, então ela supervalorizou. Então, se você quiser comprar esse tablet e quiser a caneta original, você vai ter que desembolsar um valor bem alto. Se a gente for considerar esse preço de R$550 na caneta, os R$2.279 do tablet acrescentado, com os R$550, ficaria R$2.829. Só para você ter o tablet e a caneta. Eu não acho esse preço justo. Até porque esse tablet aqui é de R$2.021, se eu não me engano. Então, você vai estar pagando muito caro. Em contrapartida, a gente tem esse aqui, que é o mais novo lançamento da Samsung, né? O Tab S9 FE. Lembrando que essa aqui é a versão maior. Se você quiser a versão menor, é mais barato ainda. Já já eu mostro o preço para vocês. Ele já vai vir com a caneta. Esse aqui é o design do tablet. Olha que coisa mais linda. Ele é verde, mas também tem na cor lilás e preto. Nesse caso aqui, que é a versão Plus, tem duas câmeras. Mas a versão comum, que é a menorzinha, tem apenas uma câmera. Ele tem um leitor de impressões digitais, enquanto o Xiaomi Pad não tem. E ele tem possibilidade de expandir o armazenamento, colocando cartão de memória. Coisa que o Xiaomi Pad não deixa. E esse modelo aqui do meu tem 128 GB. E eu posso colocar cartão de memória se eu quiser. E tem essa mesma entradinha aqui, para colocar acessórios magnéticos. Inclusive, já vai vir um na caixa, que eu vou mostrar. Enfim, temos a caneta, que é a S Pen. Ela já vai vir na caixa, sem custo adicional. Ela é magnética. Você gruda aqui, tanto na lateral, quanto aqui nesse outro lado. E essa caneta, você não precisa carregar. Enquanto a da Xiaomi, você precisa carregar na lateral. Junto com esse tablet, vai vir também essa capinha. Olha que capinha mais chique, gente. E é uma capinha magnética. Se liga só o que ela faz. Ela tem essa dobradura, né? Que parece um origami. E puxando essa hastezinha de cima, ela faz uma dobradura. Olha só que coisa mais chique, gente. E aí, você pode apoiar o seu tablet assim, né? Para ele ficar apoiado. Ou assim, em pé. Ele apoia assim na mesa, ou assim, deitado. E para colocar a capinha, é muito simples. Você posiciona assim nas câmeras, ó. E prontinho, ela já grudou. Aí, agora que ela grudou, você pode fazer o apoio do tablet. Assim e assim. Aí, aqui você pode guardar. O tablet ficou retinho de novo. E aqui, tem o esconderijo da caneta. Então, você vem aqui, pega a caneta, usou, fecha a capa. E esse outro lado aqui, né? Essa outra peça, é onde a gente protege a tela. Vem aqui, né? Tudo aveludado. E aqui, gente. Olha que coisa mais prática. Você só encosta, ó. Já grudou. E prontinho, você tem a capa completa. E já vai vir com o tablet. Você não vai precisar pagar nada extra. Ou seja, comprando esse tablet, vai vir com a capa de trás. O protetor de tela, né? Que é essa capinha aqui da frente. Pra remover, é só puxar aqui, porque é magnético. E também, você já vai ter a caneta. Você já vai ter o tablet pronto. A única coisa que você vai precisar comprar, se você quiser, é uma película. Enquanto o Xiaomi Pad sozinho, ele vem só, né? Não vai vir com caneta, não vai vir com capa. Então, assim, eu preferiria ir com esse tablet. E você também pode acabar se convencendo, porque agora eu vou te mostrar o valor que ele tá custando. Essa capinha também é assim, ó. Você abre, ela acorda a tela. Então, fechou, ela bloqueia. Ligou, ela acende a tela. A versão menorzinha desse tablet, que tem apenas uma câmera, eu já achei ele custando R$2.519. O que já é muito mais barato que os R$2.829 que você compraria do Xiaomi Pad com a caneta. Só que, recentemente, eu tô vendo umas promoções desse tablet maior. E ele tá saindo a R$2.999 com cashback de R$599. E fazendo as contas aqui, a versão maior, né? Nessa promoção que eu encontrei, essa versão grandona ia sair por R$2.400. Mas é uma oferta relâmpago. Mas, vira e mexe, essas ofertas ficam aparecendo pra mim o tempo todo. E por que eu tô mostrando isso? Porque, às vezes, compensa você esperar uma promoção desse tablet maior. Você vai ter um tablet maior que o Xiaomi Pad. Já vai vir com todos os acessórios. E a melhor parte de tudo é porque você já vai ter garantia. E, é claro, se eu encontrar ofertas muito interessantes, eu vou deixar sempre o link na descrição do vídeo. Então, clica nos links que eu tô deixando aqui abaixo pra você ver se já tem alguma oferta em cima desse tablet. Mas o nosso vídeo ainda não acaba por aqui. Porque eu ainda vou trazer muito mais coisa pra mostrar pra vocês as vantagens e desvantagens de cada um. Então, logo aqui no início, você já viu que o Xiaomi Pad perde em acessórios e perde em preços. Ele já compensou muito lá atrás. Ele já custou muito mais barato. Mas, infelizmente, agora pra importar produtos não tá tão interessante, né? Devido às taxas abusivas. Então, tá valendo mais a pena comprar esse aqui já direto no Brasil. Já vai vir com tudo bonitinho. Agora, uma das vantagens de você ter um tablet da Samsung, com certeza, é o sistema da One UI. Mano, cada atualização que chega pra esse tablet, ele melhora, tipo assim, 200%. E a gente tem esse modo PC, né? Que é o modo DeX. Então, transforma o seu tablet, basicamente, em um computador. Ele não vai virar um computador com Windows, né, galera? Mas, tipo assim, tudo que você abre, abre em modo janela. Você consegue fazer multitarefa. Ele faz tudo sem travar. Inclusive, o processador dele é melhor que o do Xiaomi Pad. Pouquinha coisa, mas é. Então, a Samsung sempre manda muito bem nas atualizações pra esse tablet. Enquanto a Xiaomi, tá deixando muito largado o Xiaomi Pad. Desde que eu comprei esse tablet, as atualizações que chegaram pra ele não mudaram absolutamente nada. E antes tinha um aplicativo de terceiro que deixava a gente usar o tablet nesse modo PC. Mas, infelizmente, ele perdeu o suporte depois da mais nova atualização. Então, a gente não consegue mais usar o Xiaomi Pad. em modo PC. Então, as atualizações, elas otimizam o tablet, mas não trazem recursos novos. Então, assim, questão de sistema. Xiaomi é muito legal, é muito bom. O tablet é muito potente. Mas, em questão de funcionalidade, eu prefiro mil vezes o tablet da Samsung. Sem contar o Samsung Notes, né, gente? A Xiaomi tem um aplicativo de notas aqui. Mas, gente, é um aplicativo super pobre. Não tem quase nada de ferramenta, de desenho, de nada. Enquanto o da Samsung, ele tem muitas ferramentas. Olha só o tanto de recurso que você tem aqui. Eu falei mais sobre o Samsung Notes no vídeo completo desse tablet. Eu não vou ficar entrando tanto em detalhes. Mas, confia no que eu estou dizendo. Já usei o Xiaomi Pad, como o meu principal. E já usei o S9 FE. E, assim, mil vezes o S9 FE pelos recursos do Samsung Notes. Se você quer usar um tablet para estudar, recomendaria 100% o S9 FE. E para desenhar também. Isso porque a caneta da Xiaomi, além de ser muito cara, eu não acho que ela vale o preço que estão cobrando por ela. Primeiro que, assim, tudo bem, ela reconhece vários níveis de pressão e tudo. Mas, está vendo esses botõezinhos aqui na caneta? Tem uns botõezinhos aqui. Você não consegue personalizar esses botões. O máximo que você consegue é ativar a borracha. E aqui, tipo, você ativa o print da tela. Mas, é um recurso muito besta. Eu queria mudar essa função. E, às vezes, eu aperto acidentalmente aqui. Enfim, não é muito legal. Não gosto muito da caneta da Xiaomi para escrever ou para fazer desenhos. Porque eu, geralmente, pego a caneta aqui. E é justamente onde está um dos botões. Então, você pega a caneta sim e você já está clicando no botão. Esse da Samsung, nossa, é muito mais ergonômico. É muito mais leve. E eu me adaptei melhor à caneta da Samsung. E a melhor parte, você não paga nada mais por ela. Então, assim, gente, mil vezes a caneta da Samsung para desenhar, para fazer qualquer outra coisa. A caneta da Xiaomi realmente me decepcionou. Porque eu não achei que ela vale isso tudo. Ainda mais agora que ela está super faturada. Outra coisa também que eu vou falar é sobre a multitarefa. Aqui no Samsung, quando você está usando, por exemplo, aqui o Samsung Notes. Eu vou puxar aqui essa dockzinha de aplicativos. E olha como é fácil dividir a aplicativa aqui. Eu puxo a dock. Olha só como é fácil fazer multitarefa no Samsung. Eu estou aqui escrevendo um documento, né? No Samsung Notes. Eu puxo a dock de aplicativos. Seleciono o aplicativo que eu quero. Eu posso botar o app aqui em cima. Aqui embaixo. Aqui do lado. Aqui do outro. Ou então em janela flutuante. Eu vou botar aqui na lateral. E vou pegar aqui no Google Imagens. Finge que eu estou fazendo um trabalho aqui, né? Vou pegar aqui uma foto. Vou selecionar essa foto aqui. E eu simplesmente arrasto. Ó, toquei aqui. Arrastei a foto para cá. E pronto. Já colei a foto. Não precisei salvar nem nada. Então o Samsung tem essa dinâmica. Deu para ver também que foi super fluido. Eu posso rabiscar aqui no meio da foto que eu acabei de pegar do Google. Diminuir aqui a aba. Aumentar tudo. Então, esse tablet da Samsung é muito mais intuitivo. Porque tem a dock sempre aqui embaixo. Aqui no Xiaomi Pad a gente não tem isso. Você consegue dividir aplicativos? Consegue. Mas para você dividir um app, você tem que abrir a multitarefa. Tem que selecionar aqui uma janela flutuante. Aí sim, você bota o aplicativo. Então, olha só como que é trabalhoso para você abrir um app. Ó, aí ele fica flutuando aqui, sabe? Tipo, dá para você fazer essa divisão. Ó, igual eu fiz ali. Mas é menos intuitivo. Não tem atalho de aplicativo. Igual tem aqui. Sabe? Para só arrastar. Porque aqui, ó. Eu arrasto. Ó. Eu arrasto o negócio para cá, ele já vem. Não precisa ir lá no app, aqui nos recentes, clicar em janela flutuante. Não, é muito mais intuitivo. Então, assim. Se eu pudesse recomendar um tablet para vocês que vão estudar, que vão fazer qualquer coisa, precisa desenhar, fazer trabalho de escola, recomendaria o Tab S9 FE. E tem um outro motivo também para pisar com chave de ouro. É que esse Tab S9 FE, ele vai receber até o Android 17. E vai ter atualizações de segurança até 2028. Ou seja, é um tablet que você vai poder ter por 4 anos, sem se preocupar com atualização. Obviamente, ele vai passar de 4 anos, né, gente? Mas, para receber atualização, vai receber mais que o Xiaomi Pad. A Xiaomi, ela é muito enrolada com atualização. Ela demora muito para soltar um update aqui. Ainda assim, quando chega uma atualização, não tem novidade nenhuma. Eles atualizam a MIUI, mas o Android é muito difícil atualizar. Então, assim, nesse quesito, mais um ponto para a Samsung. E assim, gente. Eu não estou falando mal do Xiaomi Pad. Ele é um tablet excelente. Mas é só porque ele está ficando muito caro, ao invés de ficar mais barato. E já está tendo concorrência melhor que ele. Mas não que ele seja ruim, tá bom? Só para não pesar muito o clima. Eu vou falar algumas especificações técnicas. Que assim, sobre a tela. Esse Xiaomi Pad tem 120 Hz de atualização na tela. A tela é muito mais responsiva, assim, e acontece as coisas mais rapidinho nessa tela. Tem uma taxa de atualização melhor. Para quem gosta de jogar o Xiaomi Pad, pode ser mais interessante. Enquanto, esse da Samsung tem apenas 90 Hz. Tanto a versão Plus, quanto a versão normal. Tem 90 Hz na tela. E esse aqui tem 120. Os dois têm tela LCD. E eu rodei um teste de benchmark. E o Tab S9 se saiu um pouquinho na frente do que o Xiaomi Pad. Então, assim, ele está em tese mais barato. Está com um processador melhor, né? Um pouco mais rápido que o da Xiaomi. E já vem todos os acessórios. Então, até agora, só estou vendo vantagem nesse daqui da Samsung. O processador desse da Samsung é o Exynos 1380. Enquanto o da Xiaomi é o Snapdragon 860 de 7 nanômetros. Traduzindo, os dois são muito rápidos. A diferença está muito pouca aqui de velocidade. Falando um pouco sobre memória RAM, o Xiaomi Pad tem 6 GB de memória RAM. Esse da Samsung, se você comprar a versão normal, né? Que tem o tamanho do Xiaomi Pad, também vai ter 6 GB de memória RAM. Mas como o meu é a versão Plus, ele tem 8 GB de memória RAM. Então, a memória RAM pode depender de acordo com o modelo que você comprar. Mas, ainda assim, os dois estão bem parecidos. Mas, ainda assim, esse aqui ainda sai na vantagem. Câmera. A câmera de selfie do Xiaomi Pad tem 8 megapixels. Enquanto a do Samsung, na frontal, tem 12 megapixels. Só que, assim, o resultado final dos dois é quase a mesma coisa. Não tem tanta diferença, não. A câmera principal do Xiaomi Pad tem 13 megapixels. E a câmera desse daqui tem 8 megapixels. E a segunda câmera também tem 8 megapixels. Se você comprar a versão normal, 8 megapixels, mas só vai ter uma. Na parte de trás, né? Esse daqui tem leitor de impressão digital. Esse daqui não tem. O Xiaomi Pad, eu percebi que ele tem uma bateria melhor do que o do Samsung. Só que esse daqui tem uma tela maior. Então, pode ser por isso que ele está consumindo mais energia. Mas, ó, o Xiaomi Pad tem uma bateria de 8.720 mAh. Para uma tela pequena, né? De 11 polegadas. Enquanto esse daqui tem apenas 10.090 mAh. Ainda assim, é uma duração muito boa. Mas o Xiaomi Pad tem uma duração melhor. Enquanto a versão menor desse da Samsung tem 8.000 mAh. Ainda assim, fica atrás do Xiaomi Pad, que tem 8.720 mAh. A versão menorzinha desse tem 8.000 só. Então, assim, o Xiaomi Pad leva a melhor sim na bateria. No carregamento também é mais rápido. Mas, no geral, assim, prefiro mil vezes o da Samsung. Outra coisa que eu percebi... Outra coisa que eu preferi... Oh, meu Deus. Vamos lá. Outra coisa que eu percebi que o Xiaomi Pad é melhor são os alto-falantes. Ele tem quatro alto-falantes. Aqui, aqui, aqui e aqui. O som é muito encorpado. E esse daqui, ele também tem som dos dois lados. Mas é só um aqui e outro aqui. Enquanto o Xiaomi Pad tem quatro speakers. Aqui tem só apenas dois. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse comparativo? Você também concorda comigo que o Tab S9 FE é uma opção muito mais interessante? Deixa aqui nos comentários. Espero demais que vocês tenham curtido o meu vídeo. Literalmente curtido. Compartilha esse vídeo para algum amigo seu que está pensando em comprar um tablet e não sabe por onde começar. Quero ler a opinião de vocês aqui nos comentários. E vou ficando por aqui, gente. Um mega beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.